Chegou o marrom, bá Caramba, subiu tão rápido Não sei por que essa parada me deixou lento Agora não posso pensar nessa droga Quero curtir essa parada do jeito certo Meu e você pode curtir comigo Vem pra minha casa, você vai ficar tipo Quem liga, mas sei que você importa Você não imagina o que fez comigo Esse seu corpo todo, fala comigo Não sei que você aprontou comigo Esse teu corpo todo, fala comigo Você não imagina o que fez comigo Esse teu corpo todo, fala comigo Eu não sei o que você aprontou comigo Esse teu corpo todo, fala comigo Chegou, chegou, chegou o marrom, bá Caramba, subiu tão rápido Não sei por que essa parada me deixou lento Agora não posso pensar nessa droga Quero curtir essa parada do jeito certo Meu e você pode curtir comigo Vem pra minha casa, você vai ficar tipo Quem liga, mas sei que você importa Você não imagina o que fez comigo Esse seu corpo todo, fala comigo Não sei que você não imagina o que fez comigo Eu não sei que você aprontou comigo Esse teu corpo todo, fala comigo Chegou, 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 chegou o marrom, bá Ba, ba Legenda por Sônia Ruberti